Mel Lisboa foi pega de surpresa com o pedido de divórcio. Foi uma dor avassaladora. Para lidar com a separação, a atriz teve até que buscar ajuda médica. Mel se apaixonou pelo músico Felipe Roseno na primeira vez que o viu. Ela foi assistir a um show de Ney Mato Grosso e não conseguiu tirar os olhos do percussionista do cantor. Vim aquele sujeito tocando no palco, não sabia nem o nome dele, mas fiquei completamente apaixonada. Após o show, Mel fez questão de ir ao camarim para conhecer Felipe e o chamou para sair. A paixão foi recíproca e os dois engataram romance imediatamente. Depois, tudo aconteceu rapidamente. Em apenas três meses, ela estava grávida e foi morar com o amado. Eles se casaram em 2008, pouco antes do nascimento de Bernardo. A caçula do casal, Clarice, nasceu quatro anos depois. Durante todo o seu casamento, Mel fazia questão de sempre enaltecer o marido e fazia muitas declarações de amor nas redes sociais. Amo esse homem. Nosso encontro me faz ser cada vez mais eu. A eterna busca por ser uma pessoa cada vez melhor. Não foi diferente em fevereiro de 2023, quando eles comemoraram bodas de cristal. Há 15 anos sendo um caso sério. Te amo, my funny Valentine. Mas logo depois de comemorar 15 anos de união, Mel foi surpreendida por Felipe com o pedido de divórcio. A minha separação foi um processo muito repentino e inesperado. Não foi construída. Não queria separar. Foi de repente e acabou. A surpresa só não foi maior do que o sentimento de frustração. Me separar, com certeza, foi uma das coisas mais difíceis que fiz. Foi uma dor avassaladora. Para mim, foi bem difícil. Mel entrou em um processo de depressão e precisou de ajuda médica para lidar com a perda do parceiro de vida. Fui ao psiquiatra e precisei tomar um remedinho. O trabalho foi outra válvula de escape para atriz, que mesmo muito vulnerável não parou de fazer teatro e emendou uma peça na outra. Ajuda, porque você é obrigada a focar em outra coisa. Naquele instante que está trabalhando, está totalmente focada naquilo e não tem tempo de pensar na sua dor. E foi trabalhando que Mel conseguiu refazer sua vida amorosa? Meses após sua separação, ela engatou romance com o diretor de fotografia André Hauke, com quem assumiu o namoro em outubro de 2023. Como se vê, não há dor que dure para sempre. Conhece alguém que enfrentou o mesmo drama de Mel Lisboa? Zapiando. Zapiando.